A condução foi exatamente na tarde de ontem, segundo o que consta dentro do boletim da polícia, já passava das 17 horas. A Guarição fazia rondas no perímetro da cidade sentido ao povoado Mouros, quando avistou um determinado grupo de pessoas que estavam aguardando a saída da equipe da polícia rodovera federal, que estava fazendo, de acordo com detalhes, uma espécie de uma blitz, ali bem próximo à fazenda Zildene Falcão. Bem, o que consta dentro do boletim de ocorrência, aliás, do boletim analítico da polícia militar, é que a polícia encostou, fez ali uma espécie de varredura no local e reconheceu um rapaz a de ser meio suspeito. Segundo a polícia, em uma consulta puderam encontrar três pinos de substância análoga à cocaína. Fizeram a revista, encontraram também uma pequena conta de dinheiro, trouxeram o rapaz para a delegacia e aqui ele foi apresentado. Segundo ainda as informações, após a apresentação dele aqui, a Polícia Judiciária Civil fez o requerimento para a entrega oficial e apresentação na regional de Bacabal. O Cabo Martins, da Polícia Militar, que estava diretamente nesta ocorrência, conversou com a imprensa e falou a respeito desta situação. Após denúncias, que indivíduos que estavam se encontrando antes da Polícia Rodoviária Federal, ali no início da cidade, quando alguns indivíduos estariam, ao ter avistado a blitz, estariam se escondendo ou tentando evitar a barreira policial. Foi quando tivemos denúncias, né, e alguns indivíduos por passagem pela polícia se encontravam lá naquele local. Foi quando foi abordado e revistado o indivíduo já conhecido da polícia por passagem por tráfico de drogas. E quando ele foi encontrado esse material aí, análogo à cocaína. Ele está aqui em condicional, é isso? É isso. Pelo que se sabe, há poucos dias que ele saiu do presídio e novamente, ao ser abordado, ao ser arrestado, foi encontrado com drogas. Ele falou o que é sobre esse material? É, ele disse que é o usuário. Serve mais pela quantidade, né, acredito que seja o tráfico.